Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo aqui de Free Fire pra vocês. Hoje dia 18 de abril, agora são exatamente 7 horas e 40 minutos da manhã, horário de Brasília, cara. Não é que eu esteja em Brasília, tá? Mas é que eu falo horário de Brasília aí pra ficar mais fácil, né? Pessoal, então olha só, estamos aqui no Free Fire, deixa eu abrir aqui, deixa eu clicar já em iniciar e vamos ver as novidades que tem pra hoje, né? Não fiz o vídeo na madrugada, galera, porque eu tava mal, então não deu tempo de fazer na madrugada. Mas tô fazendo agora, galera, trazendo aí pra vocês que ainda não acessaram o seu Free Fire, que ainda não entraram no Free Fire, as novidades, mano. Vamos começar aqui falando a respeito dos banners que chegaram. Chegaram aqui o evento do dia 18 até o dia 24, né? Ou seja, durante esse final de semana e essa semana, finalizando agora essa semana até o final de semana aí, que é o evento da oficina da Shani, mano. Eu já tinha visto esse evento lá no Free Fire, no servidor da Indonésia, só que eu não quis falar nada porque eu não consegui traduzir tudo, ok? Então eu não entendi muito bem como que funcionava lá. Mas já chegou aqui no Brasil, então pelo menos de uma coisa eu tenho certeza, mano. Quando sair lá, vai sair aqui também, tá? Então o evento oficina da Shani, você pode ter escondo aí de até 75% em itens, incluindo aqui personagens, no caso aqui, ó. Você tá vendo bem aqui, ó. Olha essa personagem que tá aqui, ó. A Laura. Tem também aqui vouchers da incubadora, ticket de arma royale, ticket de diamante, cartão de level de personagem, a mochilazinha aqui do dragãozinho, acho que é um dragãozinho, e uma caixa de arma, tá? Como é que funciona esse evento, cara? Já a gente vai descobrir. Vamos primeiro pular aqui e vamos ver o próximo banner. Faça login e jogue por armas permanentes, mano. Um dos eventos aqui do Halloween, né? Que é onde começa aí a coleta dos doces, mano. Teve gente que perguntou no outro vídeo lá, falando Ah, eu preferi do ano passado, porque o ano passado teve coleta de doces que a gente trocava por itens permanentes. Pois bem, mano. Chegou esse aqui. Esse aqui é um dos eventos, cara. Porque pelos arquivos que tem aí no Free Fire, com certeza vai vir mais eventos com mais tipos de docinhos, tá? Esse aqui é um. Esse doce de caveira aqui é um dos eventos. Como é que funciona esse aqui, ó? Também, aqui, ó. Você vai trocar os doces de caveira por um dia, dois dias, três dias e quatro dias. São os dias que você vai estar ganhando esses doces de caveira que vão poder ser trocados por caixa de armas, essa escara aqui, muito bacana, muito bonita ela. E também por essa VSS, Olho de Dragão, que é aquela que veio naquele passo dos dragões, mano. Não sei se vocês lembram, né? Ela tem ataque também, ó. E também vai poder trocar por ticket de arma royale, voucher da incubadora e ticket ouro royale, mano. Então, de boa, né? Já a gente vai ver. E esse evento vai de 18 até o dia 21, tá? Vamos mais. É a caixa premium por apenas 20 diamantes, né? A caixa premium de arma. E dentro dessa caixa premium, tá aqui, ó. As duas armas que vêm. Além dos tokens de caveira que vêm dentro dessa caixa aqui, ó. E são permanentes, né? Ó, permanentes. Tá até errado aqui. É permanentes. Isso aqui tá permanentes, né? Então tá. Isso aqui pode ser trocado por esses itens, né? Já vamos ver também. De 18 a 24 de outubro. Vamos mais pra frente. Pacote de luxo da Xande no royale especial, mano. Aqui foi onde eu consegui aquela... Aquela proeza de conseguir por 35 diamantes. Eu consegui pegar já tudo aqui, mano. Ô cagada feia, menino. Nunca mais eu consigo fazer outra daquela, ó. Vamos lá. Vamos fechar a recarga da série Marionettes. É o prêmio de recarga que vai até o dia 20, né? Então ainda tem mais dois dias pra você tá fazendo essa recarga de vênios aqui. E depois isso aqui vai mudar, mano. Ainda falta vir ainda aquela mochila tipo de um morcego, né? Que ainda não veio aqui pro servidor brasileiro. Mas já veio em servidores da gringa, aquela mochila. Então ela é capaz de vir na próxima recarga ainda, hein? Vamos lá. Vamos fechar aqui. Agora vamos nos detalhes dos eventos. Deixa eu primeiro bugar aqui, né? Como é que eu faço pra bugar aqui? Porque senão vai começar a chegar convite aqui, mano. Não vai atrapalhar o vídeo. Eu coloco aqui duo, tá? E agora eu volto aqui pro... É assim, duas vezes duo. Aí, pronto. Aí. Vamos lá. Vamos clicar aqui. Onde tá aceso aqui primeiro aqui na caberinha aqui. Vamos ver aqui os eventos que tem. Vamos ver aqui. Troca do projeto Marionettes. Recompensas de login acumulativo. Faça login por skin de arma. Esse aqui é aquele lá. Login por armas permanentes. Você não perca a chance de obter skin de arma permanente durante o período do evento para ter uma caixa premium de tokens de doce caveira, mano. Para obter uma caixa premium e tokens de doce caveira. O tempo é do dia 18 de hoje até o dia 22, mano. Aqui são quatro dias desse evento, tá? 18, 19, 20, 21. Quatro dias. E durante esses quatro dias você vai estar coletando aqui, ó. Primeiro, essa caixa aqui que é caixa premium. Vou coletar. Já a gente vai ver o que vem dentro dela. Não vou abrir ela agora. Vou deixar lá a coisa abrir. Deixa eu voltar aqui no evento de novo. Eventos. Pronto aqui. Aqui, né? Então tá. Já coletei, ó. Um. Amanhã eu vou coletar um token de doce caveira. Aí depois mais outro doce caveira. E no último dia dois. O que vai me dar dois, três, quatro doces. Beleza? Mais essa caixa. Aí aqui tem que ir a troca das skins. Como que eu vou trocar? Para que que eu vou coletar esses doces? Porque eu vou trocar eles. O período do evento é o mesmo. Um pouco mais, ó. Porque aqui, ó. O login. O evento de login vai até o dia vinte e dois. Você tem até o dia vinte e cinco. Para você trocar eles. Beleza? Por que até o dia vinte e cinco? Porque esse aqui só vai coletar. Mas você vai poder comprar também essa caixa aqui. Lá na loja. Já vamos chegar lá. Então aqui. Aqui eu tenho aqui, ó. Por até três caveirinhas. No caso, quando eu inteirar os quatro dias. Porque eu vou estar com quatro caveirinhas. Eu vou poder trocar por esses itens aqui, tá? Posso trocar, ó. Zero barra vinte. Zero barra vinte. Zero barra três. Por que que tem mais aqui? Mas se lá não tá dando tudo isso de caveirinha, né? Porque na caixa premium vem também caveirinha. Então ele... Esse evento aqui é meio... Meio disfarçado ali pra você gastar um diamantezinho. Tá ligado? Porque quando você comprar a caixa premium, você vai ganhar mais toque em caveira. Doce caveira. Toque em caveira. Vamos chamar de toque em caveira, tá? Mas nos eventos de login, você não ganha mais do que quatro. Tá ligado? Aí você tem que comprar lá a caixa. Mas aí comprando a caixa, você pode... Caso você não conseguir ir lá naquela caixa. Essas esquinhas aqui, você pode comprar a caixa. E se vier caveirinha dentro, você pode vir aqui e trocar de novo. Tá? Só pode ser trocado uma vez. Se você ganhou lá, aqui já vai apagar. Não vai dar mais pra você trocar. Tá ligado? Então é assim que funciona. Vamos ver aqui. Recarga do Céreo de Marinerdes. Agora vamos lá na caixa premium, ver o que que veio na caixa premium. Ó. Vou aqui agora no cofre. Que eu já troquei uma vez, né? Então vou aqui no cofre. Caixa de itens. Tá aqui ela aqui, ó. Caixa premium. Tá vendo? Ela vem a skin dessa arma aqui, que é a Scar Samurai Louco. Que eu achei muito bonita essa skin, mano. Olha só. Pena que ela não tem kill feed, né? Que é aquela mensagem grande quando você mata alguém. Ela também não tem nenhuma animação, mano. Ela é só uma skin mesmo, um desenho na arma. Mais bonita, mano. Não tem mais dano nem nada. A Olho de Dragão, que é aquela que veio no passe lá do Olho de Dragão. Que você ganhava na recarga especial. Na compra antecipada, você ganhava ela. E agora ela veio aqui, né? Mania da Garena. De dar as coisas exclusivas lá e depois trazer de graça. Mas tá bom, né, mano? Pelo menos todo mundo igual a todo mundo. E aqui dentro, ó. Dessa caixa, caso você já tenha essas duas skins. Ou caso você não tenha. Ainda há a chance de você pegar aqui, ó. Tá ligado? Aqui você vai pegar aqui as caveirinhas. Mano, eu só vou confirmar uma coisa, velho. Eu acho que eu tenho essa skin dessa arma aí. Mas só que ela não tá aparecendo ali como comprada, velho. Deixa eu checar aqui, ó. É a VSS. A WM. Deixa eu achar aqui. Onde é que tá? Aqui é a VSS. Eu acho que eu já tenho essa VSS Olho de Dragão. Não. Aqui, ó. Ela aqui, ó. Falei que eu tinha. E lá não tá aparecendo ela comprada. É a mesma. O VSS Olho de Dragão. Ou seja, aqui pra mim era pra tá aparecendo ela comprada, né, velho. E não apareceu. Cadê a caixa? Cadê a caixa? Ué, me perdi da caixa agora aqui. Cadê a caixa? Aqui, caixa premium aqui. Ó, ela tá aparecendo aqui comprada, mano. E não tá aparecendo. Ou seja, se eu ganhar ela, provavelmente vou ganhar estilhaço, né? Mas vamos ver aqui. Vamos lá. Então vamos abrir essa caixa premium. Vamos ver quantas caveirinhas eu vou ganhar. Ou talvez eu ganhe já a skin da Scar, né? Vamos lá. Ah, doce caveira. Ganhei um doce caveira. Ah, e aqui, ó. Um doce caveira pela caixa. Ah, tá. Garena. É quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Então, galera. E aí, tá. Eu tenho um doce caveira. Se eu voltar aqui, ó. Na troca de skin por armas, eu já tenho um. Posso trocar por um voucher aqui, né? Do voucher, não. Um título de ouro, tá? Ou posso ir juntando mais pra trocar mais pra frente. Eu me interesso muito por isso aqui, ó. Pelo voucher da incubadora. Não pelo ticket de arma, nem pelo ouro, nem por essa skin. Ou por essa skin aqui. Não me interessa pelas outras coisas, não. Só é a voucher ou essa skin aqui que me interessa. E tá. Então, como só vai dar quatro, com essa que eu ganhei agora cinco, não vai ter como eu trocar por isso aqui. Aí é onde que entra o detalhe, mano. Aí você vai lá na loja, tá? Você vem aqui na loja. E aqui na loja, tem que ir pra você comprar ela aqui, ó. A caixa. E aqui dentro, você tem a possibilidade de ganhar até cinco caveirinhas. Pô, vinte diamantes. E aí, Garena abençoada. Esse moleque é demais, velho. Aí, ó. Então aí, você comprando aqui, você vai juntar mais caveirinhas pra você poder... Pra você poder trocar pelas... Eu tô rindo, cara. Porque a Garena, ela sempre coloca um jeitinho, assim, sutil, né? De fazer com que as pessoas gastem diamante ali. Mas tá certo, mano. Porque pra construir um jogo na qualidade do Free Fire, vai muito, muito dinheiro. E essa é uma forma que ela tem de recuperar um pouco. Então, é assim que tá funcionando esses doces caveira, mano, tá? E o evento Oficina da Shani, mano. Como é que tá funcionando, né? Aqui também tem um banner lá falando. Aqui, Oficina da Shani. Ó, preparado pra fazer umas comprinhas de tubo na Oficina da Shani? Chega junto, se liga nessa aqui. Ó só. É... Você vai escolher um item em cada linha ali da Oficina da Shani. Vamos chegar lá, vamos acessar e vamos ver como é que funciona. Ó só. Quando você clicar naquele banner ou entrar ali por onde eu entrei, você vai vir aqui pra essa Oficina da Shani, tá? Então, vamos entrar aqui. E aqui dentro tem um item em cada linha. São três linhas, né? Uma linha aqui em cima, outra aqui e outra aqui. Tá? Você só vai poder comprar depois que você escolher os itens. É quase como um supermercado, mano. Lembra daquele supermercado? É mais ou menos desse jeito. Você vai escolher três itens e vai aparecer o desconto que você pode comprar. Sendo que esses descontos podem chegar até a 60... Até 70%. Até 75%. O evento vai do dia 18 até o dia 24, tá? E só vai é possível efetuar a compra após selecionar os três itens. Tá? Então vamos... Oh, fechei no lugar errado. Vamos acessar aqui de novo. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Ok. Vou visitar já. Não sei se pra cada um aqui é diferente dos prêmios que tem aqui, tá? Aqui tem o histórico de quando você começar a comprar. Vai aparecer aqui os históricos das coisas que você comprou. Então vamos supor aqui que eu queira... Eu não quero essas skins. Eu não acho muito bacana. Eu quero a do Jeep. Então vamos supor que eu escolhi que é do Jeep. Aqui dentro aqui, como eu falei, eu tenho muito interesse nos vouchers da incubadora. Porque é mais certeza nas próximas incubadoras você conseguir pegar com esse voucher, né? Então, voucher da incubadora. E... Cadê? Aqui, pronto. E aqui embaixo, mano. Aqui que tá a dúvida, velho. Porque essas caixas de arma, mano. Não sei. Não sou muito fã delas. Mas vamos supor que eu escolha essa aqui. Então aqui, agora vai aparecer o meu desconto. Aí, ó. 68% de desconto. Então eu compraria esses três por 600 diamantes. Ao invés de pagar 1.925. É assim que funciona. Aí você volta aqui. Ah, essa escolha aqui não ficou legal. Vou escolher outra. Eu ainda vou insistir aqui no Jeep. Em vez disso aqui, eu vou querer essa mochilazinha aqui que eu achei bem da hora também. Então eu vou marcar ela. E aqui, em vez de caixas de arma, eu vou escolher tíquete diamante. E aqui eu consegui um desconto maior. Não igual, né? 73% que deu 600 diamantes. Em vez de pagar 2.239, eu vou pagar 600 diamantes, mano. É interessante, interessante. Então esse é o evento da oficina da Shani. Mas comenta aí, galera, o que vocês acharam dessa oficina da Shani. O que vocês acharam aí desse estoque em caveirinha aqui, ó. Desse doce caveira que tá aqui o login e tal. O que você achou? Comenta aí. Vamos bater aquele papo, beleza? Bem, galera, então esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Outra coisa, depois eu vou fazer, galera, falando sobre o novo modo aqui, ó. Contra Squad, que já atualizou. Tá no vídeo primeiro que eu fiz. Mostrando lá quando eu peguei a personagem que ainda não tinha atualizado ele. E agora já tem bastante armas. Tem itens diferentes lá pra você comprar. A gente vai tá fazendo um vídeo no detalhe sobre isso. Bem, mas eu vou ficando por aqui. Eu sou Marcelo Aponte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu fui.